Música Chegou a hora de você, vendedor, conhecer as dicas para ensinar ao consumidor os primeiros passos para preparar esse nobre peixe que vem das águas geladas dos mares do norte. Com o bacalhau da Noruega, a criatividade fica em alta. Das entradas e saladas até os mais requintados pratos quentes, este produto transforma qualquer refeição numa festa rica em sabores e nutrientes com a vantagem de baixas calorias. Música Muita gente pensa que o bacalhau é caro, mas é bom lembrar que o rendimento é duas ou três vezes maior que de um peixe fresco. Ou seja, com um quilo de bacalhau, você pode fazer uma farta refeição para seis a oito pessoas. Além disso, o bacalhau é fonte de proteínas, cálcio, ferro e vitaminas do complexo B. Melhor ainda, você pode comer sem medo de engordar. Afinal, uma boa posta de bacalhau não passa de 160 calorias a cada 100 gramas. Música Mas agora vamos saber como transformar este pescado num prato divino. Para conservar as características do bacalhau, recomendamos dessalgá-lo imediatamente após a compra. O primeiro desafio é acertar no ponto do sal. Para isto, o bacalhau da Noruega precisa ficar de molho na água fria. Depois de cortar o bacalhau em postas, coloque o submerso dentro de uma vasilha funda sob um fio da água por 10 minutos. O dessalgue do bacalhau deve ser feito dentro da geladeira. Assim ele ficará tenro e consistente e não perderá o sabor. Atenção! O tempo médio para dessalgue e a frequência da troca da água dependem da altura das postas ou lombos do bacalhau. Para o congelamento, agir da seguinte forma. Primeiro, será necessário dessalgá-lo como mostrado anteriormente. Pouco após, enxugue o bacalhau com papel absorvente. Pincele com um bom azeite toda a superfície para impedir o ressecamento provocado pelo gelo. Guarde no freezer em um vasilhame bem fechado. E agora as dicas de preparo para a sua melhor receita. Música Música O melhor momento de tirar a pele do bacalhau é quando ele ainda está salgado e seco. Levante a pele em uma das extremidades e retire-a com puxadas firmes. Depois de cozido, também é possível retirar a pele, sendo um pouco mais difícil. O bacalhau não deve ser fervido. A fervura prejudica o paladar e resseca o peixe. Devemos sempre prepará-lo em água a ferver, ou seja, em fogo brando, sem borbulhar. E você ainda pode reservar o caldo do bacalhau para o arroz ou cozinhar os legumes. Que delícia! Em receitas de bacalhau ao forno ou bacalhau na brasa, faça um pré-cozimento em fogo brando, sem ferver por 10 minutos. E se quiser apurar o paladar, de acordo com sua receita, deixe o temperado no azeite e ervas, ou o submerso no leite, pelo menos duas horas. E não esqueça, a qualidade do prato também depende da qualidade dos complementos que você escolheu. Sempre há novidades na hora de preparar um saboroso bacalhau da Noruega. Grelhado, desfiado, frito no azeite, ou aquele tradicional bolinho. O negócio é soltar a imaginação e abrasileirar o bacalhau da Noruega. Se você quiser saber ainda mais, visite nosso site www.bacalhaudanoruega.com.br Música O que é isso?